Alô, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo com essa cara de mortiça, né, gente? Porque agora, olha, são exatamente 2,50, tá? E eu vim falar um pouco sobre as minhas unhas. Quem acompanha o canal desde o início sabe que eu roia unha, tipo, muito, muito, até o talo, eu juro, eu não tinha unha praticamente. Acho que quando eu ia mostrar as coisas pra vocês perto, aparecia que eu não tinha unha e eu nunca imaginei que eu iria parar de comer unha. Era uma coisa que pra mim era impossível, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, tipo, totalmente ansiosa, estressada. E tudo eu descontava na mão, sabe? Roendo, tudo, tudo, tudo. Juro, eu tenho, acho que vocês já sabem que eu tenho um dedo a mais, né? Eu roiai a unha dele inteirinha, ele ficava sem unha. Ainda mais quando chegava a semana de prova, essas coisas. E eu consegui parar, gente, olha. Olha o tamanho que ela está, ó. Tá vendo? Já dá pra ver tudo. É que agora ela tá meio feia, né? Tá meio o esmalte descascando, né? Mas enfim. E vai assim mesmo, porque eu preciso fazer. Eu não sei o que que deu a mim. Dezembro do ano passado, eu tinha uma formatura pra ir, que era do dia 23 pro dia 24. E eu fiz a unha pra ir ter essa formatura, né? E minha unha era cotoca, eu só fiz mesmo pra tirar as cutículas, porque quanto mais você come, parece que mais tem, né? Então, eu fiz a unha e como eu ia viajar pra praia dia 26, eu falei, nossa, vou fazer a unha pra ir pra formatura e já fica pro Réveillon, pra essas coisas assim, pro Natal, pra tudo. E aí eu fiz a unha e fui pra praia, né? Tá, chegou lá na praia, eu, assim, eu prometi pra mim mesma, eu não vou colocar mais a mão na boca. Eu não vou colocar mais a mão na... Pus na minha cabeça. E quando eu não tô em casa, tipo, quando eu tô viajando, essas coisas, parece que eu relaxo de tudo. Então, eu... A chance de eu pôr a mão na boca é menor. E aí eu pus na minha cabeça lá que eu não ia mais pôr a mão na boca, que eu ia começar 2017 sem comer unha. E assim foi, gente. Eu entro em 2017, minha unha tava toda torta, porque quando você come e depois para de comer e vai deixando crescer, ela cresce toda torta, toda deformada, fica horrível no primeiro momento, né? E aí, assim que eu cheguei de viagem, fui na manicure, fiz ela. E assim, no começo, fica muito feia, sabe? Tipo, dá vontade de você comer. Só que, assim, não tem nada pra eu falar pra vocês. Assim, gente, passa tal esmalte. Eu já passei tudo quanto é esmalte com gosto na boca, não adiantava, eu comia do mesmo jeito. É a sua cabeça, sabe? É você se sentir bem com você mesmo, você estar em equilíbrio, sabe? Que aí você consegue. É basta você querer colocar na sua mente, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar e parar. Não é impossível. Eu também achava que era impossível. Eu achava que eu nunca ia parar de comer unha, que eu ia ficar com aquela mão horrível. Pro resto da minha vida. Só pra você ter uma ideia, quando eu tinha vergonha de relar a mão dos outros, sabe? Porque eu tinha muita cutícula de você ficar puxando, eu comia muito. Meu dedo era todo deformado, era redondo, é horrível. E eu relava na mão dos outros, era áspera. Então, aí eu falei, não, eu vou ter unha grande, eu vou ter unha... Eu não tive uma inspiração, sabe? Nossa, aquela unha daquela menina é bonita, eu vou deixar crescer. Não, porque se fosse assim, já era pra eu ter parado. Mas eu só coloquei na minha cabeça, eu vou parar de comer unha. E comecei a fazer toda semana unha. Por quê? Porque, conforme o exemplo, quando a unha você para de comer, ela é muito fraca ainda. Então, ela lasca, aí você não pode colocar na louca, porque você vai querer comer todas. E vou falar pra vocês que, tipo, eu ainda parei de vez. Não, porque tem hora que eu me pego com a mão na boca comendo. Quando eu tô na aula, essas coisas assim. Até que todos estão grandes, tá vendo o dedão? Olha, tá meio comida. Tipo, eu lá comendo, sabe quando você lembra? Nossa, tô comendo unha. Aí eu fui lá, tirei, vim em casa, lixei, pintei e tudo. E, olha, o que eu aconselho é pinta a unha toda semana, cara. Não importa se é você que você vai pintar feio, se é a manicure, se é tua mãe, se é tua tia, se é tua irmã. Não, pinta a unha, mesmo se não for pra ficar bonito. Porque ajuda muito, muito, muito. Depois você começa, você não quer mais parar de pintar a unha, tá? Então, vai de você. Se você colocar na sua cabeça que você não quer, você vai conseguir sim. Não vou te indicar nada, não vou te indicar nenhum produto pra você passar na mão, essas coisas. Isso, pra mim, vem da cabeça da pessoa, sabe? Você está em equilíbrio consigo mesmo. Que tudo vai dar certo. Então, eu vou aproveitando, tô falando de unha, e vou mostrar alguns esmaltes que eu também comprei hoje. E algumas bases, na verdade, uma base que eu uso pra fortalecer, que o meu podólogo que indicou. Então, não sei se tem aí na cidade de vocês, provavelmente não. Mas, pergunte pro seu podólogo ou pra sua manicure, uma base que ela indica. Provavelmente ela vai falar que é pra você ter uma alimentação saudável. Isso também ajuda muito a fortalecer a unha. Mas, é sempre bom você estar usando uma basezinha, né? A base que eu uso, gente, ela é essa aqui da Arte Ervas. É uma base manipulada, tá? Não vende, assim, lojas de produtos, essas coisas. Ela é base fortalecedora de unhas. E é com formol nela, tá? Ela é assim, olha. E eu uso ela toda vez antes de passar o esmalte. E hoje eu também comprei essa base. Eu tô até com a rotinha fiscal aqui. Olha essa base, que eu já vi muita gente. Falando dela, que é a casco de cavalo. Linha de tratamento cosméticos. Endurecedor essa aqui. Que eu também pretendo usar pra endurecer. Não usei ainda, não testei, tá? Essa aqui. E ela foi R$6,60. Baratinha. Aí, gente. O primeiro esmalte que eu comprei foi esse aqui da Vult. Que ele é o... Determinada. Ele foi cinco e pouquinho. E hoje eu saí pra comprar alguns esmaltes, né? Porque eu faço a unha na manicure e tudo. Só que, porém, tem vezes que eu esqueço de marcar. Então, minha mãe mesmo faz. Eu comprei alguns esmaltes pra deixar aqui em casa, sabe? Eu comprei dois da Dylos. Que é R$4,60 cada um. Esse azulzinho que eu achei lindo. Festa do pijama. Este aqui, que é o... Até a madrugada, que é esse cinza, olha. Esses aqui, gente, foram muito baratinhos. Eles estavam na promoção lá. Por isso que eu levei. Nem sei se é bom. R$1,90 cada um. Ele é da Cora. Não sei se é bom, mas tava muito barato. Por isso que eu comprei alguns. Eu comprei o branco total. Este aqui, que é o Blueberry. Que é esse roxo, olha. Este aqui, que é lindo. Que é o Agatha. Esse azulzinho. Este aqui é o... Verde 77. E um cintilante, que ele é o Vulcão. Aí, hoje eu também fui numa loja de R$1 aqui na minha cidade. Tava passando por lá, né? Entrei tudo. E vi alguns esmaltes. Não sei se é bom ou R$1,00, gente. Tô se não for bom. O que é um real hoje em dia, não é isso? Eles são todos da Love Colors. Este aqui é um dourado. Que é o cromado ouro, olha. Um prata, que é o cromado prata. E esse aqui, que ele é muito bonito. E ele é o Misturinha. Também tenho esse verniz extra brilho. Da Impala. E uma dica que eu vou dar pra vocês. É... Façam sua maletinha. Minha maletinha é essa aqui. Com alicates, lixa, palito, tudo. Usem o de vocês. Porque é muito perigoso você usar o de alguém. Vai que não esteja esterilizado. E entrar em contato com a tua pele, você pode pegar algumas doenças gravíssimas. Então, façam a sua maletinha, tá? Foi isso. Espero muito que eu tenha ajudado vocês. Força aí pra vocês pararem de comer um igual eu consegui. É... Sigam minhas redes sociais que vão estar aqui no bloco de informação. E também... Olha esse colar, gente. Olha que lindo. É da lojinha da minha mãe. Aparecendo na tela pra vocês, que é p.sbijuterias. Sigam lá, que tem uma peça mais linda que a outra. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.